Suíga é esse O que faz a galera se divertir sem agitar? Tem bardão de viola, meu groove é quente, tocou no tambor Som que manda muita paz Sim, simbora Recife, vamos todos cantar Faça sempre o que eu digo, não faz o que eu faço pra não se enrolar As mulheres pernambucanas Que eu amo, posso dizer de coração Então, olha mexer O chão Todo mundo descendo, hein? O chão 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 Chega aí! Chega aí! Agatone! Todo mundo vai! Tiago Gravações! Sacói! Vai! Todo mundo vem! Então! Que swing é esse que faz a galera se divertir? Canta pra mim! Que swing é linda! Tem bordão de viola, meu duve é quente no fundo do tambor Som que manda muita paz, manda muito amor Embora minha gente, vamos todos dançar Faça sempre que eu digo, não faça, que eu faço pra não se mandar Cheguei aqui em Recife Trazendo um astral gostoso que vem de lá de Salvador Vai! Vai! Mexer! Todo mundo vai! Mexer! Todo mundo vai mexer! Eu não vou não, não vou não Eu disse em chão, é agora Todo mundo descendo, hein Vai, roxão, roxão Todo mundo vai pro chão, roxão, roxão Olha, mexer, mexer Todo mundo vai mexer Mexe, Jejão, mexe, Alain, vai Mexer, todo mundo vai mexer Mexer, sai Mexer, todo mundo vai mexer Tiago Gravações Essa todo mundo conhece Quero ouvir Feito manteiga, me derreto Quando eu vou pro banheiro Te pego no chuveiro Pra passar seu fogo Água caindo na cabeça Despertando novo prazer A festa vamos fazer Vai ser de enlouquecer Vambora E você O raga chegou Todo mundo tá fazendo movimento Todo mundo tá fazendo movimento E você Então O raga chegou Todo mundo tá fazendo movimento Levante a mãozinha e vai É agora, é agora, é agora, é agora Na minha contagem Todo mundo passando shampoo Que é sucesso Um, dois Um, dois Sai Passe a mão no cabelo A mão no cabelo Vambora Passe a mão no cabelo A mão no cabelo Pra passar seu fogo Chamor A mão no cabelo A mão no cabelo Pra passar seu fogo A mão no cabelo A mão no cabelo Pra passar seu fogo Chamor Eu preciso de alguém pra passar o shampoo aqui Ai! 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 Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Quando eu perguntei, eu quero ouvir Eu quero ouvir a resposta de todos vocês Se a casa caiu Agora quem não sabe vai aprender E aí todos nós vamos poder fazer Cantar bem alto, soltar a voz do peito E soltar a voz assim, ó Dizendo o ragatone chegou Se a casa caiu Se a casa caiu Agora vamos jogar o braço em cima, assim, ó E fazer assim, ó Assim, assim, assim É agora Vamos lá, vamos lá É agora, hein Pra que, pra que, pra que fica parado 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 Opa! Esse é o swing virado de Salvador Eu canto e abro os braços como um redentor Obrigado meu Deus, obrigado Senhor Por essa batida que tenho, eu canto arrastando a massa Levando a batida de gueto, levando a de dedo, pude o tambor Incendeia, incendeia toda essa massa O couro comendo na praça Os nossos corações deixaram de besteira, espantam a bobeira Atenção Recife, pra quê? Pra quê? Ô mina, tô indo, pra quê? Pra quê? É roupa, roupa Se a casa caiu, a gatona e chegou negão Se a casa caiu, a gatona e chegou negão Se a casa caiu, a gatona e chegou negão Se a casa caiu, a gatona e chegou negão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Esse é o swing do Raga! Eu canto e abro os braços como o Redentor Obrigado meu Deus, obrigado Senhor Por essa batida que tenho, eu canto arrastando a massa Levando a batida de gueto, levando a de dedo, pude o tambor Incendeia Incendeia! 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 Os nossos corações Pra cima! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sua Barrecife, vem aqui! Pra quê? Pra quê? Balança! Pra quê? 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 Se a casa caiu, a gatona e chegou Se a casa caiu, a gatona e chegou negão Se a casa caiu, a gatona e chegou negão Se a casa caiu, caiu Segure o coração pra não chorar Essa batida é de arrepiar Vale, vem cair nessa folia Pois o raga tá passando Não vai dar pra esperar Sai! Eu levo, eu arrasto O pulo é o mal Eu levo, eu arrasto O pulo é o mal Sou o ragatone da Bahia O ragatone do povão Esse é o samba, recebe meu Eu levo, eu arrasto O pulo é o mal Sou o ragatone da Eu levo, eu arrasto O pulo é o mal Eu levo, eu arrasto O pulo é o mal Sou o ragatone Tiago Gravações Sou o rinque de massa Que balança a praça Fazendo zoeira Arrastando o povão Que por onde eu passo Eu deixo meu rastro Agora eu quero ouvir a voz de vocês Fica aí Se não resistir Pode chorar Sai! Eu levo, eu arrasto Eu levo, eu arrasto O pulo é o mal Sou o ragatone da Bahia O ragatone do povão negão Eu levo, eu arrasto O pulo é o pulo é o mal Sou o ragatone do povão Sou o ragatone da Bahia Sai! Jajel! Alô! Quebra! Sai! Jajel! Segure o coração Pra não chorar Embale, vem cair nessa folia Ragatone, samba, recife não vai dar Me leve, me leve, me leve, me leve, me leve Eu levo, eu arrasto Um acalmamento Suingão Suingão Su-s-s-s Beauty E um acalmamento Boa Eu levo Eu levo Eu arrasto Sou regatone da Bahia Eu levo Um, dois Quatro 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 Quatro Um, dois 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 Quatro Quatro Um, dois 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 Quatro Eu quero você, eu quero você, Negona Eu quero você, mamãe, quero você, delícia Oh, Vanessa, apareça, não se esconda, não Apareça, oh, Vanessa Oh, Vanessa, apareça, não se esconda, não se esconda, não se esconda Eu quero você, meu amor Eu quero você, meu amor Oh, Vanessa, apareça, não se esconda, não, só quero te amar Oh, Vanessa, apareça, não se esconda, não se esconda, não se esconda Para, 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 para Para aí, para aí Eu não gostei porque tiraram ela de mim, tiraram ela de mim Por que que isso sempre acontece? É a última chance que eu dou, hein? Se eu não encontrar minha Vanessa aqui hoje Eu prometo que eu vou voltar muitas e muitas outras vezes Oh, Vanessa, apareça, não se esconda, não se esconda, não, só quero te amar Oh, Vanessa, apareça, não se esconda, 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 não se esconda Me faz isso, não sou sua, só quero te usar Eu quero você, sai! Eu quero você, degola Eu quero você, mamãe Eu quero você, delícia Eu quero você, querida Eu quero você, querida Eu quero você Eu quero você, querida Eu quero você, querida Chamou, hein? Alô? Vanessa, amor, é Tony? Ah, é você? Sim, delícia, sou eu, meu amor Espera aí que eu tenho um negócio pra te contar Eu quero você, querida Eu quero você, querida Ninguém Ela diz que a fila anda Quero ouvir você Eu quero você Eu quero você, querida Eu quero você, degola Eu quero você, querida Eu quero você, querida Ela diz que a fila anda Eu sou da Recife aqui Eu quero você, sai! Eu quero você, degola Eu quero você, querida Eu quero você, querida Eu quero você, querida Eu quero você, mamãe Olha aí, gente! Apareça, apareça Não se esconda Só quero te amar Ó, meu filho, deixa disso Não sou sua Só quero te usar Como é que é? Eu quero você, querida Eu quero você, querida Eu quero você, mamãe Eu quero você, eu quero a vida Eu quero você, querida Eu quero você, eu quero você, eu quero você Eu quero você, degola Eu quero você, degola Eu vou descer Apareça Não se esconda Não se esconda Não se esconda Eu vou te amar Filho, deixa disso Não sou sua Só quero te usar Eu quero você Eu quero você, eu quero a vida Eu quero você, querida Você me quer? Eu quero você, você, degola Eu quero você, eu quero você Fala de novo, fala Eu quero você, você Eu quero você, eu quero você, amor Fala sério Quero você, quero você, você Quero você, pagou Quero você Desculpe Quero você Desculpe Você, você ouviu Você, você, quer salving Eu quero você Alô, Vanessa, tá me ouvindo? Você ainda tá aí? Não, porque eu queria... Claro, chora You二 Ok Essa música tá no CD da gente, é nova Lá vem mais um grande sucesso aí A Montadinha Presta atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Se ligue aqui, se ligue em mim Presta atenção, jogue logo o compasso Vamos aprender porque ser sucesso Pra frente e pra trás, hein É agora sim, ó Botadinha 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 Sentiu? Botadinha 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 Posso mandar mais uma vez? Presta atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Se ligue aqui, se ligue em mim Presta atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento Mais uma vez, mais uma vez Botadinha 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 Vem, vem, vem Botadinha Vai Botadinha 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 Abrendeu, aprendeu Aprendeu, aprendeu É agora, hein Olha a Botadinha É só com a gente jogar o passo Que é dançar de negro no sorriso lá É só com a gente jogar o passo Que é dançar de negro no sorriso lá Deixa a atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Ligue aqui, se ligue em mim Deixa a atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento, todo mundo pra frente e pro campo Desbotadinho, desbotadinho, desbotadinho Então, presta atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Ligue aqui, se ligue em mim Deixa a atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Todo mundo comigo Voltadinho, voltadinho, voltadinho Todo mundo pra frente e pro campo Então, presta atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Ligue aqui, se ligue em mim Deixa a atenção, jogue logo o compasso É agora, hein? Na minha contagem Um, dois, três, quatro Voltadinho, voltadinho Vai, vai, vai Toda mão, então vai Aí, galera O negócio é o seguinte Todo mundo pra frente e pra trás Que tudo fica gostoso Então, bota, vai Então, então Presta atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Ligue aqui, se ligue em mim Presta atenção, jogue logo o compasso Pra não ficar de fora E o samba recife Pra frente e pra trás Vai, vai Voltadinho Vai, vai Voltadinho Vai, vai, vai Então Esse é o sucesso Todo mundo pra frente e 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 Pegada mistura de ritmo bom para você Se balançar Xingado que fica envolvente Marcado na mente do povão Te quebrar no pão Se você tá afim de mudar essa pegada toda diferente É pra você que eu faço som Muito prazer Sou o ragatone do povão Não fique parado com a mão na cabeça Se joga, negão Com muita humildade e os pés no chão Vou levar você, vou levar toda a marcha A galera do gozo A sua roda é segura e a mala estrutura Sou o ragatone do povão Raca, ê Arrastando o mundo levando você Quebra tudo, aê Quebra tudo, aê Quebra tudo, aê Arrastando a bubuka e levando você Arrastando a bubuka Arrastando a bubuka Arrastando a bubuka e levando você Toda banda tem o seu swing Toda banda tem a sua pegada Esse é o swing Negão, não fique parado com a mão na cabeça Cuidado com o pato, quando eu passar Com muita humildade e os pés no chão Eita, vou levar você, vou levar toda massa A galera do dentro A porra da segura e a bala estruturas H.E.U. Arrastando a bubuca Quebra tudo, aê! Quebra tudo, aê! Quebra tudo, aê! Arrastando a bubuca e levando você Arrastando a bubuca Arrastando a bubuca Arrastando a bubuca Arrastando a bubuca e levando você Arrastando a bubuca e levando você Arrastando a bubuca e levando você Atenção, atenção, Recife, olha o dedo na boquinha Vai subir, desça, dedinho na boquinha Subir, desça, faz cara de danada Subir, desça, vai mexendo manhinha Subir, desça, cuidado não enlouqueça Bota a mão nessa cabeça Cuidado não enlouqueça Não, 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 não Já falei, não vou repetir De eu falar, você vai ouvir De eu mandar, você vai ter que fazer Sem destanejar Já falei, não vou repetir De eu falar, você vai ouvir De eu mandar, você vai ter que fazer Se o papai pede Mamãe, bota baixinho Papai manda, mamãe Quero ouvir vocês, quero ouvir Se o papai pede, mamãe faz Tudo que eu mandar, você vai ter que fazer Mandar, você vai ter que fazer O samba, Recife e peso Põe a casa abaixo aí, galera Vai subir, desça, dente uma boquinha Subir, desça, faz cara de danadinha Subir, desça, vai mexendo manhinha Subir, desça, vai Bota a mão nessa cabeça Cuidado, não enlouqueça Bota a mão Subir, desça, subir, desça Subir, desça, desça Bota a mão nessa cabeça Cuidado, não enlouqueça Te dei ideia, mano Você não levou fé, não se ligou Essa batida, levada, gruvada, gostosa Que vem do tambor Esse som é de rua Que nos contagia e sacode Toda essa massa Todo mundo vai atrás No meio do samba o pontão se mistura A casa vai cair Sacode, sacode Eu tô me sacudindo Sacode, sacode Eu tô me sacudindo Sacode, sacode Eu tô me esquemindo Sacode, sacode No meio do samba o pontão se mistura Atenção A casa vai cair Sacode, sacode Eu tô me sacudindo Sacode, sacode Eu tô me sacudindo Sacode, sacode Eu tô me sacudindo, sacode, sacode Vem alguma santinha aí embaixo? Ou na sua frente? Mas por trás de tudo, cuidado Ou na sua frente? Ela é santinha, tu é assim Então, essa menina faz você ficar Ela te enrola, ela te enrola Ela te enrola, ela te enrola Essa menina faz você ficar Ela vem de boda, ela vem de boda Essa é muito do nada Ela vem de boda, ela vem de boda Essa garota não é um anjo que caiu do céu Os navios que me derrou Ah, beleza! Então, vou na sua Então Ai, por trás de tudo Que é isso, menina? Na sua frente? Ela é santinha, puta Olha o swing, olha o swing, olha o swing Na sua frente? Ela é santinha, puta Ela é santinha, puta Essa menina, tá de papel Ela te enrola, ela te enrola Ela te enrola, ela te enrola Essa menina, tá de papel Tendo de pincel, ela vem de boda Ela vem de boda, ela vem de boda Ela vem de boda, ela vem de boda Essa menina não é um anjo que caiu do céu Ela é uma vilmeza, com os lábios de mel Que eu não ouvi, que eu não ouvi, que eu não ouvi Vou na sua Por trás de tu Fica da nariz Na sua frente Ela é santinha por trás de tu Fica da nariz Na sua frente A boca da madrugada é negra Coruja não dorme de noite não Parceiro tem passe livre no morro Mas é mané não tem não Mas é mané não tem não Se tentar invadir vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer Vai descer, vai descer Olha você, tá falando demais Tá jogando conversa fora Tô de olho em você, rapaz, malandro, que é malandro Não é leve em trás Você tá falando demais, tá jogando conversa fora Dois de olho e você rapaz Se tentar invadir vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Isso não é rap, isso não é samba Essa batida é de lua Isso não é rap, isso não é samba Essa batida é de lua Cultura, 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 cultura Você vai, você vai, insiste, vai, vai Cultura, cultura, cultura Você vai, você vai, insiste, vai, vai Isso não é rap, isso não é samba Essa batida é de lua Isso não é rap, isso não é samba Isso não é samba, essa batida É de lua Você vai, você vai assim Você vai, você vai assim Então negona, futuro, futuro, futuro Você vai, você vai assim Você vai, você vai, futuro, futuro Você vai, você vai Se assuma, cê negão é massa Se assuma, cê negão é raça 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 Se assuma Então Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero a meu ilhaça Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero a meu ilhaça Rebentou, rebentou, rebentou O rana que tocou Olha, cê assuma, cê negão é massa Se assuma, cê negão é raça Se assuma, cê negão é raça Se assuma, cê negão é raça Se assuma, cê assuma Se assuma, cê assuma Cê negão é raça Se assuma, cê negão é raça Se assuma Alô Leirinha, alô Leirona, alô Pequena, alô Negona Alô Leirinha, 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 al Mas ela me ama, 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 ela me ama Então, gostosa, cheirosa, gostosa, cheirosa, gostosa, 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 gostosa Vem negora, vem negora 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 Vem negora Vem negora, vem negora Vem negora Vem negora Vem negora, vem negora Vem negora, vem negora, vem negora Abraça, vem negora Vem negora, vem negora Vem negora Vem negora, vem negora Vem negora, vem negora Vem negora, vem negora Agora a distra, a distra, a distra viriva. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Vai, 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 vai Ragatone! Réalisé por Sônia Ruberti Se inscreva no canal Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe E até a próxima, se Deus quiser Samba Recife, obrigado a mim da Recife, Pernambuco, valeu A casa é cair Um, dois, um, dois, um, dois, três, vai Adeus, gente Um, dois, um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai